Primeiro plantão, sapatão do ano Você achou que a gente ia fazer o quê? Ai, Luiz, eu pensei que você ia introduzir tudo com carinho, que gostoso Jamais que eu não tô aqui pra isso, inferno Antes de começar a capapagalhada de introdução e blá 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 Eu já vou começar a falar de uma coisa muito interessante que eu não falei no ano passado Como, por exemplo, o fato do Sean Fakimandes em um K-Rask Aquele negócio de perguntas e respostas que ele faz antes do Mediante ao pagamento, meus amores, tá pagando? Tá perguntando, ok? Pois bem, a minha perguntou ao Sean em dezembro, tá? Pasmem Sobre a inspiração dele para o álbum, o Sean Mendes, o último álbum dele E o que ele respondeu, senhoras e senhores? Ele respondeu as tetas do Luiz? Claro que não, ele respondeu Camila Fakim Capete E todo mundo fez depois Ah, que vovo! Oi, hermosão O que foi a inspiração dele para o álbum? Para o álbum? Não Só que assim, senhoras e senhores, em março de 2019 Perguntado sobre se já se apaixonou O Sean respondeu que não, né? Então assim, tava apaixonado não, desgraça Pela Camila Fakim Capete Porque a ideia, pega aqui comigo A ideia é Estamos apaixonados Estivemos sempre apaixonados Tudo que fiz foi relacionado a ela Tudo que fiz foi relacionado a ele É a ideia que eu quero montar Para as pessoas acreditarem, não é mesmo? Se você parar para pensar, né? Ele dizendo que a inspiração dele para o álbum foi a Camila O álbum saiu em 2018 Camila tava com o narizinho Guru Ah, Luiz é bully Guru Você lembra do Guru? Então Matthew Coitado do Matthew Chufru Mas então Fez o álbum para ela Mesmo ela estuda com outro rapaz Estuda Daí ela termina com o Matthew Ela termina com o Matthew E logo depois começa a se esporádico Pelo amor de Deus Começa com o Sean Teve aí a música, o clipe E aí fotos É foto É foto É foto Toma foto Pega foto Também neste meio tempo Ela estava escrevendo o romance Seu novo álbum Ela até pediu para a mãe dela Numa live A menina perguntou Ah, quando é que você escreveu as músicas do romance? Como é que escreveu a música do romance? E aí ela pede a mãe até para mentir Dizendo que escreveu Logo uma semana depois Que teve senhorita ali Ela começou a escrever o romance Porque estava Ai, me penetraram Com o amor canadense Hum, leitinho gostoso Do amor canadense Foi um dos vídeos até Acho que Vergonha alheia Ah, ó Que vergonha Ela tentando ali De blá E mentir Camila Ah, como é Quem te escolheu, hein Para ser atriz de Cinderela? Tá ruim, amada Vai ganhar o flambueza Vai ganhar Quando você escreveu as músicas do romance? Então, essas músicas foram escrito Probably... Probably... Probably like... Probably like... Like um... I don't know When were they... When... How do I... After your rehearsal? They were written right before... Right after... Right after... Right before... Like a week before we filmed The Senorita Video And... But what do I want to say Se você parar pra pensar Esporádico, pelo amor de Deus Só quem fica com a imagem ruimzinha É a Camila, né? Porque o Sean Ele não tava namorando O Sean tava tranquilo Solteiro, favorável A Camila tava com o namorado E mesmo assim o Sean tava escrevendo um álbum pra ela Ou seja, eles estavam flertando Porque ela não durou uma semana ali Do término com o Matt E ela já começou com o Sean Então as suposições ali De que, né? Tava traindo Gente, por favor Olha, eu não tô dizendo isso Mas se você colocar uma coisa do lado da outra Dá a entender que a Camila É a maior X9, não é mesmo? Já que ela que estava num relacionamento O Matt e o Rússio Ah, tá esperando o livro A biografia do Matt e o Rússio Ele dizendo Fui chifrudo pela Camila Focca em Capete Como eu não acredito Nem no relacionamento dela com o Matt E nem no relacionamento dela com o Sean Eu sei que a Camila não é essa pessoa Eu sei que ela não traiu o Matt e o Sean Porque ela não esteve com o Matt E tudo mais Mas você, piroca Ai, piroca, cadê a piroca? Ai, piroca, não é você? Você que acredita aí No relacionamento das Camila Fica difícil aí defender, hein? Ela traiu ou não traiu? O piroca, né? O Sean tava apertando com ela mesmo Mas ela num relacionamento não estava Ela deu trago ou não deu? Conta aí pra mim, amada Mas tá, agora que eu desabafei Vamos continuar aqui o vídeo Vamos começar o vídeo, né? Porque hoje nós temos Lauren Focca em Horeg Sendo chifruda Camila, você, Camila Tá chifrando todo mundo É isso mesmo? Nós temos também vídeo adulto Do Sean Focca em Mande Gay Como assim, amados? Isso existiu mesmo? Nós temos também a celebridade crush Quem é a celebridade crush da Camila? Todo mundo sabe quem é Mas aí imagine perguntarem isso a ela Recentemente Como é que fica? Como é que faz? Ela vai dizer o que, desgraçada? Uma outra coisa que vamos comentar também É o Sean Mendes e Camila Cabello Terminaram Muita gente tá dizendo que terminaram, hein? Tem evidências aí Já outras pessoas estão dizendo que Mãe Descenderam How to live Mãe As fãs do meu life I will be a good girl Tonight I wanna be her Será que Mãe online é pro Sean Focca em Mande Tem alguma coisa errada Neste caro Neste caro Tem angu Isso e muito mais agora Senhoras e senhores Pequena travesti No plantão Sapatão Primeiro plantão Sapatão do ano Pessoal que não ia ter, né? Mas menina Dia 15 já praticamente No TV plantão Mas vamos ter sim Primeira cor que quero comentar My on mine As fãs do meu life É pro Sean Focca Porque tem gente Ai gente, olha Entra ano Passa ano Olha Deixa eu dar uma olhadinha aqui A galera não para de passar essa vergonha Bom, eu já falei sobre essa música aqui Em algum vídeo E liguei ali os pontuzinhos Porque olha Tem que desenhar, né? Como é que My on mine É uma música feita pra Sean Focca e Mendes Gente, Sean Mendes É o anjinho de Candura Sean Mendes é o que? É aquele menininho criado com vó Né? O leitininho escorre Ele sua Ele sua O leitininho é o negócio pingando Tá entendendo? Não tem como Porque na música O boy lá é mais velho Né? Eu até concordaria se vocês falassem Que é pro Matthew Russell Né? Embora as outras características não convêm Essa jaqueta de couro Hum, hum, Luiz Hum, hum O cheirinho de couro Sempre vem nas músicas da Camila Né? E a outra aí Última questão Ali é que tem uma má reputação Isso mesmo Cristina Uma má reputação Tá bom? Meus amores Eu sei que, né? O Sean já foi aí Acusado de racismo Mas não, gente Né? Tudo quando passado ali Não tem muito Não é a má reputação Né? A gente conhece o Sean Maravilhoso Perfeito que ele é Anjinho, olha Você vai lá na igreja? Tá lá no céu No altar Tá bom, meus amores? Então, não tem como Seu Sean O Sean é mais novo Né? Jaqueta preta Só enfurnaram nele Em senhorita mesmo Né? Então, assim Não, ele não costuma Usar jaqueta preta O negócio dele É regata branca Tá bom? É... E não tem uma má reputação De garabé reputação Não tem, tá? Uma pessoa que tem tudo isso Esporagem Não vou dizer Procura aí meu vídeo Que eu vou mostrar a vocês No meu vídeo Quem é que tem Essa má reputação A esporagem Já foi até presa Negócio da maconha Ai, gente Assim, ó Ai, por favor Sabe o que é que vai ser preso Daqui a pouco Também sou eu, né? Porque eu vou ter que fazer o quê? Assalto à mão Mentira que eu não vou fazer Assalto à mão armada nenhuma Sabe por quê? Porque tem apoiadores Aqui no canal Vocês conhecem o Apoia-se? O Apoia-se é um site De financiamento coletivo Onde você pode me ajudar A continuar Criando conteúdos Seja aqui Seja no canal Luiz Comenta, né? Seja no Deboche Então, assim, ó Deixar o link aí na descrição Vai lá, bicho 5, 10, 20 Pode ajudar com o quanto for As well as my life Inclusive, ó Essas pessoinhas que estão patrocinando aqui Atualmente o canal Muito obrigada a ela Pra terminar aqui o assunto Sean e Camila Estão dizendo que eles terminaram, né? Disse que sumiram um pouco da rede Eu não vi ninguém sumindo de rede social nenhuma Tá? Porque o que mais você vê aí Você entra no negócio Tem um Sean e uma Camila em algum lugar Né? Eles fizeram questão Meus amores Por favor É o amor O amor, gente É esse, tá? Quando o amor Ele expande aí O que que acontece? Tudo que eu tenho lugar Você sai com o seu amor, tá? Você não tem vida própria, não Sozinha é da mais Tem que estar lá com o boy Por favor Não dizendo que o Sean Estava meio triste Não é triste nada, gente Por favor Eu, quando estou feliz Eu abro aqui meu celular Ó, tem Abro minha conta, né? Abro minha conta da caixa Aquela conta poupança, né? Que é a conta que não paga nada E aí eu entro nessa conta E aí eu vejo, né? O salto Que gostoso E aí eu trato e fico triste Eu não vou ficar feliz A mais que pobre não tem esse direito Mas Sean Fuckin Mendes, gente Pô, se ele tá triste Se ele abre aqui a conta dele, ó Não é nem caixa fácil É caixa conta corrente Ele abre e fala Caralho, meu brother Esquanto zeros Eu vou ficar feliz, tá bom? Ah, Luiz Mas, assim Dinheiro não traz felicidade, né? Claro que não Meus amores Longe de mim Dizer isso, né? Mas queria eu Ficar triste em Paris Na Inglaterra Né? Ai, chorar As lágrimas Né? Do demônio Olhando a Torre Eiffel Não é verdade? Mas não Eu fico triste aqui O máximo que eu olho É a sereia de Itapuã Meus amores Eu, gente Particularmente Não acredito Que eles terminaram Tá? E vai durar um pouquinho Mais isso aí Tá? Tem Grammy chegando Vai ter apresentação Propriamente deles Não vai terminar assim não Eu acho que Enquanto estiver rolando Né? Enquanto estiver Se, olha Esse fervor Enquanto um idiota Estúpido Estiver fazendo vídeos No YouTube Sobre os dois Não só eu Não tô falando de mim não Tá? Porque eu não sou ninguém Mas tem outros YouTubers Fazendo Né? A mídia em geral Falando Acaba não Meus amores Isso aí, ó Vai render Deve render Até outro feat Gente Esforaz Que eu, pelo amor de Deus Longe de mim Dizer que é Mas eu acredito Que sim 2020, ó Ai, é meu ano No Irlão De ninguém Amado Vai chegar Chegando Uma coisa que eu tenho certeza É que ao menos Vai ter coisa boa Vindo por aí Porque disseram Negócio ali, ó De vídeos pra adultos Pra maiores Negócio gay ali Pegaram um negócio De um soja Soja não é Sócia, né? Do Shawn Mendes Aí disseram Ai, vai ter Né? Porque ele é muito pesquisar Gente Quem é que pesquisa Shawn Mendes Em site gay? Gente, olha Por favor, né? O Shawn não é gay Por favor E aí Não, não tô falando Nonge de mim Mas assim Pesquisam, né? Querem ver O Shawn, olha Querem ver Shawn Querem ver O Mendes Junho Né? Querem ver O que a Camila Tanto viu Aí Em vocês Sentou Tá bom Meus amores? E aí Vamos fazer um vídeo Né? Eu achei engraçado Esse menino Nossa senhora É só ser branco Né? Colocar uma regata Branca Que já acha Que é Shawn Mendes Né? Mas realmente Já repararam O pessoal Fica dizendo Ah É coreano É tudo igual Né? O olho puxado Mas tu já viu branco Homem branco padrão É tudo igual também Aí o menino Ó O menino Pode acertar Tirar essa camisa Ninguém diz Que é Shawn Mendes Botar a camisa branca O violão do lado Shawn Mendes Não acerta Gente Infelizmente É a realidade Meus amores Inclusive Inclusive Um Camilizer Perguntou A Camila Uma coisa estranha Que ela leva Assim nas tours E a Camila disse Que levava sempre Pepinos Nos ônibus da tour E ela disse Mas fica tranquila Que esse pepino É pra eu comer Camila Ai Camila Sabe Dá uma olhadinha no vídeo Quer dizer Camila Se esse pepino Meu amor Você pega um pepino Gente Ele é maior que isso aqui Ó Pepino é grandão É robusto Você pega o pepino E diz Olha Eu não uso pra comer Você usa pra quê? Camila Hum Fica interessado Amada E aí você Pensa Poxa Camila Tem uma mão Da porra Né Um homem grande Ali Alvo Né Aquele negócio Forte Ali Por que tá precisando De um pepino? Gente Eu fico Sabe O Calvin Klein Talvez Não foi erro De vocês Né Porque disseram Que a Calvin Klein Editou lá O pacote do Sean Talvez não seja isso Né Talvez de fato Não tenha nada Ali dentro Mas sabe Quem tem alguma coisa? Laurie Laurie fucking Gente Olha Inclusive Antes de falar Do chief Da Laurie Teve o negócio Do aves de rapina Né Normani E Laurie Na mesma Filha Tá vendo? Aclamação total E eu vi Hater Dizendo Ah Mas este filme É foco Ninguém tá esperando Este filme Meu amor Um dos filmes Mais aguardados Do ano Meu amorzinho Aves de rapina Você não conhece Porque você É o fim do mundo Papai Aves de rapina Todo mundo tá esperando Tira sonora Do milênio E aí a gente tem Normani E Laurie fucking Her egg Mas o ano Começou Pra Laurie fucking Her egg E como? Começou Um pouquinho Né Laurie Vem aqui Amada Olha Swear On my life I don't be A good girl Tonight I don't wanna Be her O que aconteceu Gente Nosso rola Né Is it real Tá Porque eu fiz vídeo Aqui de rola Né Rosalia E Laurie Her egg O shipper do ano Que elas estavam ali Quase se casando Né Por comentários Do Instagram E aí Esses dias A Rosalia Né Vou botar uma foto Aí com A Kelly Jane Não sei quem foi Das Kardashian Lá E aí As duas Aí E a Lauren Foi e comentou Super triste Porque O chifre Né Meus amores Rolou o que? Vários memes Gente Rolou vários memes O Laurie F***ing Craig Tá na hora De pegar O preço Que eu pago É nunca Ser amada De verdade Ninguém Me respeitar Nessa cidade Porque você Amante Né Laurie A gente sabe disso Tá dia Da Laurie Né Gente Mas é bom Laurie Porque você Leva dessa cabeça Princesa Este ano É pra você E sua carreira Foca nisso Laurie Pelo amor de Deus O vídeozinho Que tava passando Na minha timeline Também Foi da Celebridade Crush Da Camila Não sei se é recente Esse vídeo Deve ser do ano passado Que teve o fit Lá com o Médio Laser Sei lá o nome do Desgraçado Diplo Não é Médio Laser Não E aí Perguntaram a Camila Né É A celebridade A celebridade crush Dela E aí O menino Vai lá Diz O Ed Sheeram Coitado Né Eu vi que O cu da Camila Gente sim Pelo vídeo Eu vi Tá O cu da Camila Não tava passando A cena do wi-fi E ó Travava No cu da Camila Mesmo Sabe Porque Esse negócio É icônico Né Quem é a sua Celebrity crush Mas Lauren Disse Camila Não é fique não Tem vídeo Pra provar Quem é a Camila Biggest celebrity crush Eu vou tentar Tentar uma Dê 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 uma E aí Né É Que quando Essa Sua Celebridade Crush Aí vem Ó Aquela Imagem Da Camila Pensando Neeeee No Mais Lauren A vontade Dela Dizer Mas Só que medo Com chapa Que medo O leite Canadeste Não vou dizer Lauren E aí o cara Vai solta Ed Sheeran E aí o negócio Se reverte Ali Camila Conseguiu Se sair Dessa Né Camila Ai Que gostosa Amada Muito bom E agora A gente Pra gente Acabar Este plantão De hoje Um assunto Meio sério Tá Eu vejo Muita gente Luiz Meu Deus 2020 2020 2020 Luiz Que mãe Não se assumiu Camila Tá Uma rola Um monte de rola Camila Como é Que a gente Vai suportar Isso Luiz Não vou mais Gente E eu digo Calma Calma Marda Sabe Eu vou Te dizer Uma coisa Que a Camila Uma vez Reblogou No Tumblr Dela Ela disse Assim Prefiro Um amor Que se nota Nos olhares E não Aqueles Que aparecem Em muitas fotos Gente Ela repostou Isso em 2014 Lá de 2015 Sabe 2013 Ela prefere O amor Dos olhares Ela prefere O amor Que você Sente Que você Nota Nos olhares Aos amores Aí Expostos Nas mídias Sociais Bom Então aguenta Coração Então aguenta Coração 2020 Está chegando Quer dizer 2020 Já chegou Kimmery Vai se assumir Não sei Meus amores Eu acho Que não Camila Vai acabar Com o chão No Fakermenses Eu acho Também Que não Águas Vão rolar Mas eu prefiro Ainda acreditar Nos amores Dos olhares Do que nos amores Das manchetes A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Eu odeio essa música Mas eu amo dançar Um beijo para a Erika Que odeia essa música Mas vai começar A dançar Mãe 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 Ainda Dizem que essa música É para o chão Ai gente Dizem que essa música É para o chão Mendes Olha Tem que cheirar Muita cocaína Para dizer Um negócio Deu Não é que desliga Essa câmera